Léa sexta-feira, ela me ligou Léa sexta-feira, ela me ligou E perguntou onde é que estou Perguntou onde é que estou Eu tô no Mandela, onde elas não amarela 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 Se ela vier pra poupar na chata dela 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 Léa sexta-feira, ela me ligou Léa sexta-feira, ela me ligou E perguntou onde é que estou Perguntou onde é que estou Eu tô no Mandela, onde elas não amarela Eu tô no Mandela, onde elas não amarela Eu tô no Mandela, onde elas não amarela Se ela vier pra poupar na chata dela Se ela vier pra, vai ser só pau na chata dela Se ela vier pra, tu, pau na chata dela Se ela vier pra, vai ser só pau na chata dela Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Se ela vier pra, tu, pau na chata dela